Fala galera, saudações tricolores, Salto Leão chegando com as últimas notícias do tricolor de aço. Lucas Lima permanecerá no Fortaleza para 2022. O Meia já vinha treinando com o restante do elenco, mas apenas nessa quinta-feira 27, o Leão do Psy oficializou a renovação do empréstimo do atleta. Detentor dos direitos de Lucas Lima, o Palmeiras aceitou emprestar novamente o atleta ao tricolor até o final da temporada. A diretoria do Fortaleza avançou nas tratativas para a renovação de contrato do atacante Romarinho. O jogador de 27 anos, que encerrava vínculo com o Leão em junho de 2022, deve assinar extensão contratual até o fim de 2024. Nesta quinta-feira 27, o lateral Antônio Landazzori foi apresentado oficialmente à imprensa. O equatoriano custou ao Leão R$ 1,5 milhão por 60% de seus direitos. O contrato será até o final de 2023. O novo camisa 3 tricolor já está regularizado no BID e poderá estrear contra a equipe do Souza neste domingo pela Copa do Nordeste. A diretoria do Fortaleza já foi notificada sobre a saída do volante Ederson. Corinthians acertou a venda do atleta para a Salernitana da Itália. A proposta foi irrecusável. Nas próximas horas, o Fortaleza vai lançar o seu novo uniforme da Copa do Nordeste. Galera tricolor, se inscreve no canal Salto Leão e vem com a gente viver o dia a dia do nosso amado Fortaleza Esporte Clube. Saudações tricolores e solta o Leão!